O que é o presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco? O que é o presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco? O que é o presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco? O que é o presidente Lula e o senador Rodrigo? Tudo bem, vamos retirar as grades da Praça dos Três Poderes, mas por precaução vamos deixar as grades em volta daqueles que tentaram e tentam o poder na marra. Falei e tá falado.